São Raimundo do Pará 2019, se eu não me engano um time, se eu tiver errado, de Santarém com patrocínio próprio, a marca própria, 1944, mais um time com marca própria, é gente aqui como não tem um patrocinador, cabia mais um sócio torcedor acho legal, um time pequeno, que eles conseguem colocar dois patrocinadores na frente, dois patrocinadores grandes, aqui acho exagerado, acho grandão demais, mas é uma marca de autenticidade, costuradona, o modelo é bastante justo, tem até um tipo, um elástico, vejam um elástico aqui na barra e o mesmo elástico aqui na manga para ficar justinho, essa camisa veste bem, veste bem, não é das mais desinteressantes não, eu acho que essa faixa aqui, o escudo poderia estar aqui dentro, está bastante bem aplicado, aqui atrás o pessoal deu uma descabelada boa, né, fizeram essa caixona aí para o número e o patrocínio, né, Amazônia, vejam vocês, o tanto, tive em Santarém, quando é que foi? Uns dois, três, dois anos atrás, e vejam vocês, lá é muito ligado com Amazonas, né, é Pará, mas é muito ligado com Amazonas, então tem um patrocínio aqui, Amazônia, não sei porque eu lembrei disso, quando eu fui lá, lá eu achei mais com cara de Amazonas do que de Pará, mas de todo jeito uma camisa bastante certinha, é isso aí, muito obrigado.